Pagar as suas contas agora ficou mais fácil. Contas de água, luz, telefone e todas aquelas que contenham códigos de barra. Pague fácil, de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia, na Avenida Cisbrasil 353. As vendas do comércio varejista gaúcho no Dia dos Pais seguirão a tendência negativa verificada no setor nos últimos meses. A avaliação realizada pela Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio, indica uma queda real de 1,5% até 2,5% nas vendas neste ano, na comparação com a mesma data de 2014. A expectativa é que o ticket médio apresente redução em relação ao ano passado, assim como ocorreu no Dia das Mães. Estima-se que produtos alimentares, como chocolates e vinhos, ganhem mais espaço na cesta de consumo daqueles que irão presentear nesta data. Em 2015, praticamente todas as variáveis que possuem influência sobre as vendas do varejo têm exercido efeito negativo sobre as mesmas. A inflação em alta, os juros elevados e o alto grau de comprometimento da renda das famílias com dívidas, num cenário de desemprego crescente, diminuem o ímpeto de consumo. Nesse cenário, cabe aos lojistas um maior esforço de vendas, com especial atenção ao treinamento de funcionários. Legenda Adriana Zanotto